Sabe, é impressionante como ele não se comporta como um presidente dizendo essas mentiras que ele tá falando. Vamos falar de Brasil, vamos falar de prosperidade, de amor, de paz, de cultura, de livro. Eu adoro ler um livro. Agora, se você não tá em condição, tá nervoso, tá insano hoje, eu peço aqui a produção da Rede Globo pra dar um tempo, a gente vai pro intervalo, ele toma uma água, se acalma e a gente volta. Porque desse jeito não tem condição. Sabe por que é que você não tem muito voto no primeiro turno? Porque as pessoas acham você muito grosseiro, tá faltando amor em você. Olha só, ô Lula, eu tô aqui como candidato à presidência e à reeleição do Brasil, tá ok? Eu não vim aqui pra casar com ninguém, porra. O candidato Jair Bolsonaro pediu direito de resposta e a nossa produção não foi concedida. Enquanto eu tô pensando no povo, comendo picanha, jogando bola, passeando na praia, tomando cerveja, comendo caranguejo, comendo um siri, uma buchada, uma rabada, ele tá incentivando as pessoas a se armar. É por isso que o coleguinha dele, o Roberto Jefferson, meteu bala na polícia. Você que era amigo do Roberto Jefferson no tocante ao Messalão, tá ok? Que fazia lá aqueles rolos com ele, porra. E tem mais. Eu quero dizer pra você, ô mentiroso, que eu não vou acabar com décimo terceiro salário, que eu não vou acabar com férias do trabalhador, tá bom? E não vou... Ô Moro, que porra é essa que tu escreveu aqui, Moro? O dinheiro que o Joesley deu pra ele. E o dinheiro que o Joesley te deu? Trezentos bilhões pra tu botar lá fora. Fala! O candidato Lula pediu sete direitos de resposta, mas apenas nove foram concedidos. Bem, candidatos, chegou a hora dos temas no painel. Vocês vão escolher um tema e falar sobre. O primeiro é o candidato Lula. É, eu quero falar, sabe, sobre a fazenda, porque aquilo tá uma baixaria. Os participantes, os fazendeiros, tão se acabando na porrada. Eu tô vendo a hora ter ali um assassinato, ter uma pedrada na cabeça, uma garrafada. Então, eu fico muito assustado com tudo isso. É, candidato, desculpe, mas o tema a ser escolhido é o que aparece no painel. Ah, ah, desculpe, eu não tinha visto agora que eu tô vendo. Tá escrito ali o que agora? Agronegócio. Agro, agro. Agrodoce, agridoce, agronegócio, agronegócio. No agronegócio, nós vamos fazer tudo o que a gente fez no passado, que ele pensa que é a primeira vez que tá se fazendo. No agronegócio, nós fizemos casa de farinha, casa de rapadura, nós fizemos o moinho pra moer carne, nós plantamos batata, semente de jaca, nós fizemos o agronegócio com as energias biodiversidade, nós fizemos a energia verde, a energia azul, a energia amarela, a energia vermelha com a bandeira do PT. O agro é próprio, o agro é treco, o agro é tudo. Agora é a vez do candidato Bolsonaro escolher um tema. Eu escolho transportes, ok? Ô Lula, por que é que você, ao invés de construir o metrô de Belo Horizonte, mandou todo o dinheiro pra construção do metrô de Caracas, na Venezuela, porra? É muito simples, Bolsonaro. É porque na Venezuela ele gosta de metrô, e lá em BH eles gostam de trem, trem. Bem, chegamos ao final do debate, agora os candidatos têm um minuto para as suas considerações finais. O primeiro candidato a falar é o candidato Lula. Esse óculos que a Janja me arrumou, não estou enxergando porra nenhuma. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, meu Deus, o Deus dele não, dizer que foi muito bom estar aqui com você, caro eleitor, caro eleitor, companheira, companheira, minha mulher Janja que está aí. Agradecer a todas as pessoas que estiveram me acompanhando e que votaram em mim. Eu vou fazer um pedido muito especial, um pedido que vai tocar o seu coração. Não precisa nem votar em mim, não. Mas vote no 13, porque você vai voltar a comer carne, você vai ver a alegria desse povo, você vai ver festa em um Brasil bem melhor para todos nós. Muito obrigado. Agora é a vez do candidato Bolsonaro. Eu quero agradecer a você que está me assistindo agora, agradecer a toda a família, ok, no tocante, a gostar de mim, a me acompanhar nas minhas motocinatas. Quero dizer que se você quiser dar um presente para os meus filhos, para as minhas crianças, 01, 02, 03, 04, me eleja presidente do Brasil, porra. Ok? Está com quanto tempo falta aí para terminar? Três segundos. Três segundos. Então, ele diz aí que o Brasil não está no mundo. O Brasil está na Copa do Mundo e eu garanto. É essa! Selva! Até a vitória. Boa noite. Terminamos. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto